E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos 1 a 17. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Cedecias, rei de Judá, no quinto mês do quarto ano, Disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda há dois anos eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar, Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo, Amém. Assim, permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como o profeta que, em verdade, o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. E disse a Ananias na presença de todo o povo, isto diz o Senhor. Deste modo, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de dois anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias, isto diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles serão, de fato, submissas. Além disso, dele também os animais do campo. Diz-se ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias, Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor, eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no sétimo mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 118. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Que se voltem para mim os que vos temem, e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Este vídeo te fez bem, te agradou, te fez se aproximar ainda mais de Deus, do amor de nossa Mãe Maria. Então não se esqueça de se inscrever. Aqui basta clicar abaixo do vídeo em inscrever-se, ativar o sininho. E isso você está ajudando o canal a crescer e a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!